O peroxissomo, gente, é uma organela membranosa arredondada. Ah, já não apareceu o desenho aí, gente. Desenho a bolinha. Ah, já, mas se aparecer uma bolinha vai ser sempre o peroxissomo? Não. Existem outras organelas que são arredondadas também. Tem o lisossomo, que é arredondado também. Tem o glioxissomo. Então, não dá para dizer que sempre que para arredondar vai ser peroxissomo. Agora, a organela membranosa, viu? Gente, toda a organela membranosa tem uma composição semelhante à composição da membrana plasmática, tá? Constituída, no caso, por fósforo, lipídios e proteínas, beleza? Toda a organela membranosa vai ter membrana na sua composição. Olha o nome da principal enzima presente no peroxissomo. Essa enzima é chamada de catalase. Gente, a questão fala sobre antioxidantes. Fala sobre a atividade de uma enzima dentro da célula, que é importante como antioxidante. Dá só essa ideia geral. E, pessoal, no final das contas, pergunte o nome dessa enzima. Gente, se a enzima é proteína, né? A dica seria essa. A única opção que tinha uma estrutura, uma molécula terminada em aze, era da catalase. Já era a dica. Lembra que a gente estudou pra vocês? Enzimas, normalmente, tem nome terminado em aze. Então, era uma dica. Colesterol. Tinha outras alternativas. Gente, colesterol é lipídio, né? Não é enzima. Colesterol não tem função enzimática, né? Pode ter função estrutural, pode atuar como precursor de outros esteroides. Outra alternativa tinha caroteno. Caroteno é lipídio também. Lipídio amarelo. Forma carotenoides, né? Pra vitamina A, por exemplo, é um carotenoide. Não podia ser caroteno também, que é lipídio. E a outra alternativa, gente, que é um pouquinho mais difícil, porque tem um nome estranho, era riboflavina. Que é uma vitamina do complexo B. A única alternativa que tinha um nome que terminava em aze era catalase. Só tinha essas quatro alternativas na questão, tá? Então, o papel do peroxissomo, gente, é quebrar água oxigenada. Isso aqui é água oxigenada. Essa água oxigenada também é chamada de peróxido de hidrogênio. É só pegar água, né, gente? H2O e botar mais um oxigênio. Ela vira água oxigenada. Essa substância, tá, gente? É uma substância tóxica. Então, esse peróxido de hidrogênio vai ter que ser degradado pelo peroxomo. Tendo essa atividade de degradar água oxigenada, tá, gente? O peroxomo já está tendo atividade relacionada à desintoxicação. Tendo essa atividade de quebrar água oxigenada, já tem essa função ligada à desintoxicação. Que é a outra função do peroxissomo? Vamos botar aqui, ó. Atua na beta-oxidação de ácidos gachos de cadeia longa. Os de cadeia curta, a própria mitocôndria faz isso. Gente, qual a importância de fazer uma beta-oxidação? A importância da beta-oxidação, tá, gente? Que cada vez que essa beta-oxidação vai ser realizada, vai ser acetil, no caso, né? Molécula de dois carbonos. E esse acetil vai poder entrar no ciclo de kebs, para poder agir no processo de respiração aeróbica, entendeu? Então, se o ácido gacho, ele tiver cadeia longa, o peroxissomo tem o papel de promover a beta-oxidação deles, né? Favorecendo a formação de acetil, favorecendo a ocorrência do ciclo de kebs. Então, gente, as informações mais importantes sobre o peroxissomo estão aí para vocês. Tchau.